Olá pessoal, eu sou Paulo Esquilace e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como alterar a exibição da barra de ferramentas do Photoshop Creative 2018. Vou na barra de ferramentas e essa alteração eu posso fazer em qualquer ferramenta, ok? Eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse, nessa setinha que está na diagonal, vou pressionar e segurar, basta selecionar uma ferramenta, eu tenho a ferramenta lata de tinta, que é o balde de tinta. Muitos iniciantes, quando estão começando os seus estudos, muitos deles perguntam aonde está o balde de tinta, pois no Photoshop não tem, ou seja, no Photoshop que está utilizando não tem, não é que não tem, é que ele está escondido, então dessa forma aqui você vai estar alterando a exibição. Então selecionou, dá um clique, outra forma é posicionar o ponteiro do mouse sobre a ferramenta, botão direito e eu posso estar selecionando, ou seja, mudando. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e assim que possível estarei respondendo. Peço a todos que assistiram esse vídeo até o final, para avaliar o vídeo, deixe seu like para ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.